Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais estudada do que a minha, do que a sua. Os caras estudam, os caras pesquisam, escrevem livros, dirigem filmes. E você, o que você faz, Paquito? Você troca de câmeras e troca ideia comigo. Aperta o botão. Aperta o botão e fala coisas que você não tem certeza, como se fossem verdades. Sem nenhum embasamento com o Google na tua frente. Não, só um minutinho, querido. Você escolhe não pesquisar no Google e falar, Vilela, eu tenho certeza. Certeza absoluta. Está vendo? Porque a verdade depende só, única e exclusivamente, da confiança com a qual você conta ela. Isso é verdade. Eu concordo. Se você falar com confiança... Todo mundo acredita. Exato. Todo mundo acredita. Exato. Semana passada tinham aqui dois cientistas e um desenhista. Exato. E você passou informações com certeza, eles acreditaram. Está vendo? E depois a gente viu que eram mentiras. Você enganou dois cientistas, cara. Exato. Está bom, então. Isso é uma lenda. E hoje é um episódio muito especial que vai abrir um portal de uma série nova no canal, que eu vou explicar daqui a pouco. Então é muito importante hoje que você explique como vai ser essa participação para pessoas especiais. Exatamente, galera. Hoje é um episódio extremamente especial. Então a gente vai abrir a participação aqui para as pessoas muito maravilhosas e especiais. Que são quem? Quem? Que são os nossos membros, o Naldo e o Mike Baguncinha. Está certo? Exatamente. Então se você não é nem o Naldo, nem o Mike Baguncinha e quiser participar de episódios como esse... A chance é. Não dá para ser eles. Então membro você pode ser. Exato. Porque aí você vai estar quase no mesmo patamar que eles. Você vai ser quase tão especial quanto. Exato. Então torne-se membro imediatamente que aí você pode mandar as perguntas lá para a gente. Pode encher o saco do Vilela lá no grupo e muito mais. Está certo? Então, só lembrando para vocês aqui que acompanham o canal que a gente fez dois programas sobre o Holocausto. No primeiro eram dois sobreviventes, um casal. Então vejam, foi muito legal. No segundo, a gente repete o convidado aqui, a gente trouxe um sobrevivente, um escritor que pesquisou e escreveu livros sobre o Holocausto. E hoje a gente também teve um episódio sobre a Segunda Guerra Mundial também, que não foi focado só em nazismo ou Holocausto, mas deu todo o que aconteceu. Vamos ter um episódio que você não está sabendo ainda, Paquito, mas só sobre o dia D. Vai ter um episódio especial sobre o dia D. Não confundir com o dia D, mano. 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 Exato. Ah, é importante, Paquito. Atrapalhou o meu raciocínio? Atrapalhou, mas... Apesar dos dois serem igualmente perigosos aí para a humanidade. Para por aí. Tá bom. Porque eu não quero ser cancelado em dia D, mano. Beleza, beleza. Nem você. Eu já morei em dia D, mano. Melhor cidade. Quer morar lá de novo? Não. Mas foi bom enquanto durou. Eu não sei. Eu estava no pré, então eu não sei como era na época. Entendeu? Um piraporinho, eu não sei como está agora. Está maravilhoso. Que safado. Não foi isso que ele disse antes de começar aqui. Ele falou que estava muito mais que maravilhoso. É uma cidade perfeita. Melhor que São Caetano, inclusive. Diadema é a melhor cidade do mundo em histórias para contar. Então vamos falar dessa história. Vocês acham que a gente está falando de Diadema por acaso? Não. Tem uma história muito importante. Tem um motivo. Então tem esse episódio aqui. Está abrindo então uma viagem que a gente vai fazer para a Polônia. E enquanto esse episódio está aqui rolando, a gente está já na Polônia. Exatamente. Esse episódio gravado que a gente está na Polônia. E vocês vão entender um contexto aqui, o que a gente vai fazer lá. E vai ter uma série de vídeos que a gente vai mandando de lá. E vai nossos editores aqui, nossa equipe imensa de editores. Maravilhosa. Nossa, mais de 40 pessoas editando, né? É, por aí. Por aí, né? É. Isa e mais um. Isso. Isa não faz nada. Não faz. O Gabriel acaba fazendo. É, o Gabriel faz de tudo. E aí tem mais dois para esquecer de editar. Para pagar o salário. Exatamente. Então, na prática, é uma pessoa só que edita. Mas a gente paga quatro pessoas para editar. E agora mais uma que quer editar também. É. Que não está vindo aqui nas lives, né? Aí tem muito editor. Tem muito editor. Exato. Isso não tem nada a ver com o tema. Mas vocês verão esses vídeos aí, cara, vídeos, que a gente vai, né? A gente vai falar sobre essa viagem no final do papo. Então, a gente vai deixar vocês muito mais a par do que vai acontecer lá. Eu quero agradecer a presença dos dois aqui. Agradecer ao Paquito e agradecer ao nosso patrocinador que torna possíveis programas como esse, né? Que é a Insider. Ela mesmo. Que está sempre com a gente. Não é? Você já conhece esse produto que eu uso sempre aqui, que é a Tech T-Shirt. Não é mesmo, Paquito? Só que hoje também tem um desconto muito especial. Tem. Que vai durar pouco tempo. Que a gente quer falar com vocês, entendeu? Vai ter um cupom especial Inteligência15. Normalmente é o Inteligência12, que são 12%. Mas agora a gente falou com a Insider e conseguimos um desconto de 15%, que vai desse episódio até o dia 17. Até o dia 17, isso aí. Hoje é dia 4. Isso. Então a janela é curtinha aí. Exatamente. Então vai ter 15% de desconto em todo o site. Certo? Exatamente. Com esse cupom Inteligência15. Com o cupom Inteligência15. E tem mais. O gerente ficou louco, não é isso? O gerente ficou maluco. Que além disso, do dia 8 ao dia 17, vai ter mais descontos se você entrar no site. Então, além dos 15%, terá alguma surpresa. A gente teremos surpresas lá. Então fique ligado, vai lá. Corre para aproveitar que o cupom fica válido nesse daí, que é o Inteligência15. Com o QR Code que está na tela. Exatamente. E o link na descrição. É muito legal você entender que você, além de comprar esses produtos maravilhosos que a gente usa, e usa mesmo, a cueca maravilhosa, não é? A cueca e a camisa são os campeões de venda dele. Exato. E tem um motivo. Tem um motivo. A gente fala muito bem. A gente usa sempre. Entendeu? E a gente fala muito bem por quê? Porque é muito boa. É, mas a gente lava e usa. Lava e usa. Lava e usa. E ele está sempre... Ó, essa camisa, eu dormi com ela. Dá para... Parece que eu dormi com ela? Ah, parece, cara. Então. Pelo seu cheiro, parece. Mas o seu cheiro. A camiseta está cheirosa. É. Meu cheiro é de um... Do quê? De um cara que dormiu, é isso? O cheiro de dormido. Cara, dá para saber. Eu esqueci de passar um perfuminho. É isso que você quis dizer. É, basicamente isso. Tá certo. Mas pode ficar tranquilo que a camisa não pega esse cheiro, não. É, então. Ela é anti-odor. Ela é... E ela desamassa no corpo. Então, fiquem aí com essa promoção. E dizer para vocês também que vocês ajudam muito o canal usando o nosso cupom, não é? Exatamente. Vocês deixam a gente feliz, deixam o cliente feliz. E aí eles patrocinam a gente. E a gente pode fazer episódios especiais demais como esse. Se você não viu os outros dois sobre o Holocausto, vejam que está maravilhoso. Um deles já bateu, putz, passou de milhão, os cortes passam de três milhões, assim, porque é chocante. É uma história que precisa ser contada, que precisa ser lembrada, para não ter o perigo de ser repetida. Certo? Vamos falar muito sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre nazistas no Brasil, nazistas que fugiram após a Segunda Guerra. Então, como é um programa especial, eu queria que vocês se preparassem para o meu presente que eu dou para vocês, para todos os convidados que vêm aqui da Insider. Muito obrigado. E se apresentassem, que dessem suas credenciais, porque vocês estão aqui para falar desse assunto. Quem quer começar? Pode começar. Eu? O mais velho? Não precisa dar presente. E Nutt, que você já deu da outra vez. Não, eu trouxe de novo. Eu trouxe de novo. Trouxe outro? Trouxe. Deixa eu ver. Que onde eu moro tem um campo de golfe, e de vez em quando eu passeio lá no campo de golfe. Minha namorada disse que eu passei muito pouco lá, mas eu passeio às vezes, e às vezes eu acho uma bolinha de golfe, que para mim não tem nenhuma utilidade, porque eu não jogo golfe. Mas é bonitinha, né? É bonitinha. E tem o pitch, você que fez esse pitch. É, eu que escrevi o pitch, de Pit Luke. É difícil? Pit Luke. Pit Luke. Pit Luke. Pit Luke, o pitch é o apelido. Essa bolinha personalizada para você. Vai ficar bonito aqui no cenário. Olha aqui, amarelo, a gente coloca no cenário. E se apresente para a câmera, dê as suas credenciais e mostre seus livros, por favor. O Márcio Pit Luke, eu sou, há 15 anos eu estudo o Holocausto, é uma viagem que eu entrei quando eu fui fazer um documentário nos campos nazistas na Polônia, um documentário de um livro de fotos, e comecei a entrevistar muitos sobreviventes e me encantei com eles, com a história deles. E como eles querem muito falar, eles querem muito contar suas histórias, eu decidi dedicar a minha vida a isso, eu vendi minha agência de propaganda, e nos últimos 15 anos, quem convive comigo sabe, eu leio sobre o Holocausto, vejo o filme sobre o Holocausto, viajo sobre o Holocausto. Mergulha cada vez mais. Cada vez mais, eu não consigo ler livro de outro assunto. É mesmo. Tudo é ligado, minhas viagens acabam sempre entrando nessa... Mas acaba abrindo também para a Segunda Guerra, sobre outras coisas. Segunda Guerra, é, todo o contexto, todo o contexto, quase todos os museus do Holocausto do mundo eu já visitei, já conheci, Israel também. Eu fui no Museu do Holocausto lá de Yad Vashem, numa época eu era representante do Yad Vashem no Brasil. Aquele caminho que tem as árvores dos justos entre as nações, pessoas que salvaram os judeus. Então eu escrevi, eu dou palestra, se alguma faculdade quiser palestra, alguma escola, é só entrar em contato que eu faço palestra, às vezes também levo sobreviventes. Você entra em contato pelo Instagram, por onde? Pode entrar pelo Instagram, arroba marciopitliuk, difícil é o pitliuk. É, mas vai estar no título aqui desse vídeo, então o pessoal é só repetir o... Ou no Facebook, entra em contato comigo, podemos fazer palestra, eu levo sobreviventes. Usam ainda o Facebook? Usam. Quem nasceu na década de 50 ainda usa. É verdade, é verdade, é verdade. Mas o Instagram também tem o caminho, né? Usam até e-mail ainda. É, e-mail? Nossa, como os aztecas faziam, né? O meu fax é que não está funcionando bem, o fax está com problemas. O Paquito nunca vai ter a possibilidade de falar, eu usei um fax. Eu coloquei um papel aqui, aquilo passou por dentro de um aparelho e saiu em outro lugar, um papel fininho, que com o tempo ia amarelando e sumindo. Uma semana apagava tudo. Exato. Ah, eu parei de usar o Matic faz um mês. Sério? Você usava o Matic? Eu tenho um monte de fita o Matic aí. Que é legal. Que ninguém sabe o que é também o Paquito. Pode digitalizar. Beta, Marx, essas paradas. Bom, aí então, eu escrevi três livros que eu queria divulgar os livros. O primeiro que eu escrevi, O Homem que Venceu Hitler. Que é? Como você falou do justo entre as nações, daquela trilha com árvores no Yad Vashem, eu conto a história de uma polonesa que esconde um garoto judeu em casa. Ele consegue fugir dos nazistas, os pais são assassinados, mas ele se esconde na casa de uma polonesa, ele tem uns 16 anos, ela tem uns 30, ela ficou viúva. O marido morreu logo no começo da guerra, quando a Alemanha invade a Polônia. E aí ele trancado na casa dela, aquela situação, um apartamento pequenininho, ela acaba seduzindo ele, né? Eles têm algumas relações ali. Mas ele sempre com medo de ser denunciado, ele acaba fugindo do apartamento dela. Ela fica achando que ele largou ela por algum motivo, fica sempre uma situação assim. E o garoto que fugiu acaba chegando no Brasil, né? Ele refaz a vida aqui, tem um casal de filhos. Quando ele morre, o filho dele resolve voltar para a Polônia para descobrir quem era aquela mulher que primeiro seduziu o pai e depois o pai achava que ele ia ser denunciado por ela. Porque quem denunciava um judeu durante a Segunda Guerra, o Holocausto, ganhava, podia ser um quilo de manteiga, que era uma coisa bem valorizada na guerra, podia ser comida, alguma coisa assim. E quem escondesse era morto. Então, por isso que era muito difícil realmente. Esconder um judeu em casa podia causar a morte da família. Denunciar tinha suas vantagens. Então, pouca gente escondeu por medo mesmo, né? E não é todo mundo que denunciava também. Mas enfim, aí o cara volta para descobrir quem era aquela mulher e lá, quando ele chega no apartamento onde a mulher morava, ele tem uma surpresa muito emocionante, que eu não vou dar spoiler, porque senão ninguém vai comprar o livro. E esse é o primeiro romance que eu escrevi. Aqui qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. São baseados em histórias que eu ouvi dos sobreviventes. A alpinista é uma alpinista social que se aproveita do nazismo e do Holocausto para subir na vida. Ela vai dando golpes em cima de golpes em homens poderosos. Ela é o quê? Ela é uma alemã, muito bonita, muito sensual, que descobre bem cedo que esse é um talento que pode render muito para ela, ser bonita e sensual. Primeiro ela seduz um advogado alemão que estava ganhando muito dinheiro. Depois, quando ela vê que um comandante de campo de concentração era um cara que tinha muitos benefícios, porque roubavam muito dos judeus que lá chegavam para serem assassinados, ela vira amante desse comandante. E vai assim, ela vai subindo socialmente na vida e através da história dela, que também tem um final arrepiante, as pessoas quando acabam de ler o livro, elas entram em contato comigo. Como é que você teve a ideia desse fim? Nem eu sei também, mas eu tive a ideia. Eu não vou dar spoiler também. E através desse livro eu consegui contar a história da participação das mulheres no Holocausto. que a gente sempre acha que nazista era só homem, que quem fez eram só os homens. As mulheres tiveram uma participação igual. Foram carrascas, mataram muito. Mataram diretamente. Diretamente, chicoteavam até a morte. Eu sabia. Teve uma médica que também fazia as experiências científicas com cobaias humanos. Com grávidas também. Grávidas. As mulheres não deixaram nada a desejar em relação aos homens. Então, esse livro conta de uma maneira mais romanceada. Essas histórias também. Porque meus livros misturam ficção e realidade. E o Engenheiro da Morte, que da última vez eu trouxe aqui, eu lancei esse ano, eu falo de um assunto que também é pouco comentado, que é a participação da elite alemã no nazismo. Empresários. Empresários, engenheiros, arquitetos, banqueiros. Figurinistas. Figurinistas. O Hugo Bosch, que desenhou o uniforme da ISS. Porque o Hitler não conseguiria fazer o que ele fez, chegar no poder, se não tivesse apoio da elite alemã. É mesmo. Financiaram as campanhas dele, como se financiar uma campanha política. Apoiaram as ideias dele. Confiscaram as empresas dos judeus para enriquecer. Quando os advogados judeus foram proibidos de trabalhar na Alemanha, os advogados não judeus alemães tiveram um grande benefício. Porque em Berlim, 25% dos advogados eram judeus. Quando você proíbe 25% do mercado de trabalhar, sobra mercado para os outros. Então, por isso que os advogados arianos também apoiaram essa lei, como professores que foram proibidos de dar aula, professores judeus, médicos judeus foram proibidos de trabalhar. Isso favoreceu a elite alemã. O Deutsche Bank, o banco alemão, financiava a construção dos campos de concentração, porque nós vamos visitar os campos, você vai ver o tamanho daquilo, cerca de quilômetros e quilômetros de área emparpada, isso custa dinheiro. Então, o comandante que ia montar o campo, fazia um planejamento junto com o arquiteto, com o engenheiro, calculava quanto ia custar, pegava o empréstimo do banco alemão, construía o campo, e depois tinha que pagar o empréstimo. Então, essa máquina... Entendi. Como é que ele pagava o empréstimo? Quando os judeus chegavam para serem mortos, eram roubados, até os dentes de ouro eram arrancados deles, para pagar a dívida do banco. E também alugava mão de obra escrava para as grandes empresas alemãs, Siemens, Volkswagen, Ottker, BMW. Tinha um judeu trabalhando como escravo. Eram escravos até a morte. Eram escravos até que era para morrer de exaustão. Comiam muito pouco, trabalhavam sete dias por semana, doze horas por dia, na chuva, no sol, tanto fazia. Até, às vezes, o gerente da fábrica reclamava que os prisioneiros estavam muito maltratados, mas não eram capazes de tratar eles melhor. Queria que o campo tratasse eles melhores. Mas o campo queria que eles morressem. Falando, se preocupa que está chegando mais escravo aí. Então, a indústria alemã funcionou na época da Segunda Guerra, graças à mão de obra escrava dos judeus. E prisioneiros de guerra russos também, ciganos. Mas aqui também é um romance. É um romance baseado em fatos reais. Tudo que eu conto no livro, eu relaciono com coisas reais que aconteceram. Entendi. Que empresas que... Porque teve também para a camada de gasto também. As que não ajudaram. São muitas, muitas mesmo. Siemens, Volkswagen, BMW, Ottiker, Allianz, que era a empresa de seguros, que foi roubada dos judeus também. Nossa. O império alemão foi construído assim. A Bayer, que fabricava o Ziegler, que era o gás que matava. Então, a participação da elite alemã no holocausto nazismo foi muito grande. Por isso que o nazismo tem que ser combatido, não pode ser esquecido. É um crime que não tem paralelo na história. É uma coisa assim, completamente sem sentido, inexplicável, que tem que ser combatida. Exato. E agora contigo aí. Tua câmera é essa. Se apresenta para o pessoal. Eu quero meu presente inútil. Tá. Isso aqui... Se apresenta primeiro, pessoal. Dê suas credenciais. Tá certo. Meu nome é Marcelo Felipe Sampaio. Então, eu sou cineasta. Vivi 32 anos. Vivi 32 anos na cidade de Diadema. E tô há 20 anos no audiovisual. Tô no meu quinto longa-metragem, mas eu fiz dois filmes sobre o nazismo. Um chama-se Eldorado Mengeli Vivo ou Morto, que é a história do Mengeli em Diadema. O Mengeli morou em Diadema e toda a história dele no Brasil. E o trilha dos ratos, a fuga de nazistas para a América, que conta toda essa fuga dos nazistas, toda essa venda antes de terminar a guerra. Os nazistas foram todos para a Argentina, vieram todos para a América. Então, tô nesse mercado aí já faz 20 anos. E tô no meu quinto longa-metragem. Tá, vamos falar sobre isso. E o que você trouxe aí para a gente? Cara, isso aqui é uma parte da história do cangaço. O quê? É uma parte da história do cangaço. Lampião viveu embaixo dessas telhas. Porque essa é a telha da casa do pai onde o Lampião viveu. É sério? É sério. Lá no Poço do Negro, em Pernambuco. Então, é uma relíquia do cangaço. Poxa, e você tá deixando aqui pra gente? É, pra vocês. Não vai poder pegar de volta. Não, não é pra vocês. E a gente tá fazendo um filme chamado Acordo com o Lampião, só na boca do fuzil. Baseado nesse livro aqui, Os Homens que Mataram o Fascínora. História dos Grandes Inimigos de Lampião. Do professor Moacir Assunção. Tá até autografado pra você. Poxa, obrigado. E tamo nessa batalha aí de fazer esse filme sobre o Lampião, que é o meu quinto longa-metragem, né? Feito de forma totalmente independente. É mesmo? Como os outros filmes que eu fiz. Como você levanta dinheiro? Cara, eu sou um cineasta dependente, né? Eu dependo do meu trabalho pra fazer os meus trabalhos. Então, é... Esse filme do Meng, ele foi um filme totalmente dependente, né? É com a ajuda dos amigos, né? Então, é... Como aquela música dos Beatles, né? Então, é... E o trilho dos ratos também, né? Qual música? O Help? Acho que é aquela... A Little Help From My Friend. Ah, tá. Esse aqui, né? Ajuda! É, tudo com a ajuda dos amigos, né? E aí, é... Esse é o meu quinto longa-metragem de forma independente, né? Vou mostrar umas cenas aí durante o papo, né? Algumas imagens e tal. Porque a gente vai falar sobre isso. Então, sejam bem-vindos. Obrigado demais por estarem aqui. E como que a gente começa, então, esse papo, Márcio? Olha, pode fazer assim. Como a gente... O programa vai estar no ar quando a gente está chegando na Polônia. Exato. Nós vamos visitar dois campos de nazistas de nazistas que fugiram para o Brasil. Tá. E foram capturados... Um foi capturado aqui, o outro foi encontrado morto aqui. Nós vamos para um campo chamado Treblinka, que é uma cidade na Polônia. Os campos... Os alemães sempre davam o nome dos campos com a cidade onde estavam, né? Auschwitz, por exemplo. Auschwitz, por exemplo, na verdade, o nome polonês é Oswietin. Ah, é? Auschwitz é o nome alemão. Por isso que o campo chama Auschwitz. O que significa? Não tem significado. Ah, não tem um... Mas é o nome da cidade Oswietin em polonês, Auschwitz em... Em... Alemão. Que é junto do campo de Birkenau, que é uma cidade de Brzezinski. É difícil falar essas palavras. Brzezinski na Polônia também. E tinha uma linha de trem. Tinha uma linha de trem que facilitava o acesso dos judeus para lá. Então, Treblinka, que é o primeiro que a gente vai visitar, 850 mil judeus foram assassinados lá em 10 meses, menos de um ano. Eles desciam do trem e imediatamente eram levados para as câmaras de gás. As câmaras de gás lá eram por CO2, eram por motores a diesel, dentro de barracões de madeira, as pessoas ficavam lá uma hora até morrer asfixiadas. Era uma morte lenta, horrorosa. Aí, prisioneiros judeus eram obrigados a entrar lá, tirar aqueles cadáveres, colocar do lado de fora e botar fogo neles para decompor aqueles corpos. E sabendo que eles iriam entrar um dia também naquela mesma câmara. Um dia eles acabariam entrando, exatamente. Muitos enlouqueceram, muitos se mataram, muitos tentaram fugir também, mas era muito difícil. E tem histórias que o pessoal conta que às vezes ele encontrava um amigo ou encontrava um parente entre os cadáveres, porque vinham da mesma cidade. Então, o comandante de Treblinka veio para o Brasil. Primeiro ele foi para a Síria, Franz Paul Stengel. Primeiro ele fugiu para a Síria com a família, porque eles sabiam que eles eram criminosos. Eles não tinham a menor dúvida, quando acabou a guerra, que eles iam ser perseguidos. Iam pagar o preço. O Stengel fugiu com a esposa e com três filhas para a Síria. Ó, Márcio, aqui tem um mapa, só para localizar. A Treblinka é mais para a direita. Bem perto da Alemanha, né? Está a Varsóvia, está ao norte. E a Auschwitz. É que esse mapa aí, por exemplo, o Kaunas já é... Porque esse mapa é durante a Segunda Guerra. Ah, tá. Kaunas, quem está vendo lá em cima, ela é na Lituânia, que é outro país. Sob e Borda, era um campo de extermínio, Belzec, extermínio, e Treblinka, extermínio. Lublin, Maidane, é que nós vamos visitar também. Também? Também. Krakow, a gente está vendo o campo de Krakow, lá embaixo? É. Embaixo, o Paquito, bem embaixo. Bem embaixo, lá perto da Ilha do Lová. Isso, Krakow é pertinho de Auschwitz. Olha, Auschwitz está do lado lá. A direita está... A esquerda está Auschwitz. Plaschow nós vamos visitar também. Plaschow é o campo da lista de Schindler. Lembra o filme da lista? Sim, sim. Ah, é? Os prisioneiros de... Quando o gueto de Krakow foi destruído, os prisioneiros foram levados para Plaschow. Era um campo, hoje é só um memorial. É um parque na cidade, perto de Krakow. É um bairro. Sim. E lá que o Amon Goethe, que era o Ralph Fiennes no filme, Lister Schindler, ficava naquele terraço redondo, fazendo tirolo nos judeus, nós vamos visitar esse campo também. Ah, vai também? Vamos, vamos. Vamos lá. Porque eu só conheço Auschwitz. Quando eu fui para lá, para Polônia, eu só fui em Auschwitz. Nós vamos passar lá. E você estava falando... Então, o Stanga foi para a Síria para ajudar o Hafez Assad, o pai do atual presidente da Síria, o atual ditador da Síria, a montar o aparato de segurança e tortura. Quer dizer, a especialidade dele... Meu! Era isso, era fazer o mal. Então, ele ficou lá alguns anos, trabalhando na Síria, ajudando o Hafez Assad nesse projeto. Mas aí tem uma filha muito bonita. Um ministro sírio, falou para ele, segundo a tradição islâmica, que escolheu o casamento, o homem escolheu o casamento, e disse, olha, quando a tua filha virar mulher, eu vou casar com ela. Aí o Stanga falou, puta, preciso fugir da Síria. Não quero minha filha casando com um cara muito mais velho e tudo mais. Então, ele foge da Síria e vem para o Brasil. E aí ele começa, refaz a vida no Brasil. Sabe por que foi escolhido o Brasil? Sabe por que, Marcelo? Tem algum motivo? Acho que... Facilidade de entrada, talvez. A facilidade de entrada, né? E que no Brasil não tem um rosto específico. Todo mundo pode ser brasileiro, talvez. E creio também que na década de 60, também com as vindas das grandes montadoras, né? Com o ABC também, né? Ah, verdade. Então, muitas empresas alemãs estavam aqui. Elas pegavam, cooptavam toda essa mão de obra alemã que veio de lá, né? Tem uma história interessante também do Stangl na Volkswagen, né? Que toda vez que algum funcionário, ele era chefe da LATRES, toda vez que algum funcionário fazia alguma coisa errada, ele falava assim, o eutanásia se esqueceu de você, né? E tipo assim, ninguém entendia. É, eu entrevistei dois, dois funcionários, né? Que falaram a mesma coisa, né? E o pessoal falava, por que esse cara, por que esse alemão esquisito tá fazendo, falando essas coisas, né? E ninguém entendia, ninguém entendia o que era eutanásia, né? E aí chegou um tempo que ele foi preso, né? Aí o pessoal descobriu que esse chefe da LATRES da Volkswagen era o chefe do campo de concentração de Treblinka, né? Porque ele falava de eutanásia, porque a carreira dele foi a seguinte, o Stangl, primeiro ele foi trabalhar numa delegacia de polícia na Áustria, virou um policial, e entrou no Partido Clandestino Nazista da Áustria. Quando Hitler incorpora a Áustria, o Partido Nazista passa a ser oficial, aí ele já estava no partido, ele foi um cara bem-vindo, ele passa a trabalhar diretamente para a polícia nazista, para a Gestapo, ajudava a Gestapo, que era a polícia secreta alemã, e ele é chamado para fazer a segurança do projeto T4. O projeto T4, que tinha na Alemanha, era para matar deficientes mentais e físicos. como os nazistas queriam uma raça pura, eles achavam que isso seriam doenças transmissíveis, eles acreditavam em qualquer besteira, então eles começaram a assassinar crianças e adultos que tinham problemas físicos ou mentais. e isso acontecia numa rua, eu não lembro o nome da rua, tinha não sei o que, 4, o número 4, por isso que o projeto secreto chamava T4. E o Strangel cuidava da segurança disso, porque os alemães não sabiam o que acontecia. a polícia pegava esses pacientes, nós vamos tratar eles em hospitais especiais, depois de um dia mandava uma carta para a família, olha, infelizmente ele morreu, as cinzas estão aqui. Lá eles eram assassinados ou com injeção, por médicos que assassinavam eles, ou em pequenas câmaras de gás. Então, esse treinamento de usar câmara de gás já tinha começado nessa época na Alemanha, para os próprios alemães, antes de chegar nos judeus. E o Strangel cuidava disso. Aí, o Strangel viveu em paz no Brasil muitos anos, como disse o Marcelo, ele trabalhava na Volkswagen com o nome verdadeiro, Franz Paul Strangel, não tinha nome verdadeiro. Ele entrou no Brasil com o nome verdadeiro, vivia com o nome verdadeiro, criou a família aqui, morava depois, ele mudou para Santo Amaro. É, ele tinha uma casa em São Bernardo e essa casa em, acho que em Santo Amaro, uma casa em São Paulo, como a empresa era em São Bernardo, ele tinha essa casa em São Bernardo. Acho que, sei lá, no final de semana ele ia para São Paulo. Então, ele ficava muito próximo da empresa. Entendi. E aí, eu creio que ele falava essa frase justamente para o Eutanásio se esqueceu de você, justamente, é uma espécie de lembrança que ele tinha da época que ele trabalhava em Triblinca. como ele resolviu os problemas. Como ele resolviu os problemas. Aí, o Eutanásio se esqueceu de você. Aí, ele, uma das filhas tinha casado com um austríaco, os dois jovens casaram, terminaram o casamento, esse austríaco não aceitou a separação, não aceitava de jeito nenhum a separação e começou a ameaçar o sogro de que ia denunciá-lo. Eu vou te denunciar, vou te denunciar para os caçadores e nazistas. Ele não deve ter acreditado nas ameaças, né? Depois, esse genro chantageou ele, queria dinheiro para não denunciar, ele não acreditou que ia acontecer alguma coisa, o genro avisou os parentes na Áustria, falou, olha, o Stengel está no Brasil, endereço tal, deu toda a ficha, os parentes dele foram no centro Simon Wiesenthal em Viena, e falou, olha, o Stengel está em tal lugar, mora em São Paulo, no Brasil, trabalha na Volkswagen, está aqui, deu toda a ficha, e prenderam ele, ele ficou algum tempo na prisão, quase um ano, parece que aqui no Brasil, respondendo a processos de pedidos de extradição, Israel, Alemanha, Áustria, pedido de extradição dele, Áustria, porque ele nasceu lá, Alemanha, por quê? Por causa do Holocausto, Israel, por motivos óbvios, no fim, acabaram extraditando ele para a Alemanha, ele foi julgado e condenado à prisão perpétua, mas dois anos depois de ser condenado, ele teve um infarto e morreu na prisão, ele já tinha um coração um pouco mais fraco, e acho que toda essa pressão acabou morrendo, e a família trouxe o corpo aqui, enterrou ele, e o nosso amigo Marcelo sabe onde ele está enterrado. O Neto me falou que parece que ele está enterrado em um cemitério aqui em São Paulo, não sei falar exatamente o que é, talvez no Morumbi, porque a família queria ele próximo, queria ele próximo daqui, o pessoal falava que ele era um bom pai, o que é engraçado é que esses nazistas foram descobertos meio por acaso, um foi caguetado pelo genro, e o Meng, ele foi descoberto para uma conversa de boteco, ele se gabando? Não, não, tinha um funcionário que trazia dinheiro aqui para o Meng, lá em Diadema, tinha dólar, porque a família do Meng é rica, é uma família muito rica, e trazia os dólares para ele lá, e depois que o Meng morreu em 79, esse funcionário, que era Hans Sedelmayer, ele, então com a conversa de um boteco com um amigo, que nem a gente está aqui, o cara encheu a cara e falou assim, ah, o Meng morreu, o Meng está enterrado no Brasil, aí esse amigo, ele foi lá, chegou, você não pode falar isso para mim, então chegou lá e foi lá e caguetou na Polícia Federal, aí a Polícia Federal lá da Alemanha, foi uma conversa de boteco, senão ele não teria sido descoberto, e aí a... Estava enterrado com nome falso. É, estava enterrado com nome falso aqui, então aí o... ele foi lá, bateu na Polícia Federal, que bateu aqui no Romeu Tuma, aqui em São Paulo, e aí descobriu que ele estava enterrado em um cemitério em Bú sob o nome de Wolfgang Gerhard, né, e aí é... e aí foi toda uma trama, foi todo um... Mas exumaram... Foi. Porque é o seguinte, aí eles pediram, quando eles descobriram que o... o Wolfgang Gerhard era um cara que ele protegia o Mengele, né, então a... e o Mengele era protegido por várias famílias, assim, meio que davam apoio pra ele, né, e o Wolfgang Gerhard tava... a mulher dele tava com... parece que a mulher tava doente na Áustria, e falou assim, ó, seguinte, eu vou te dar meus documentos, né, então é... você pega esses... você pega... então você vai ser eu, né, e aí o Wolfgang Gerhard foi pra Áustria e morreu antes do Mengele, sabe, e aí quando a polícia federal descobriu, descobriu que tinha um Wolfgang Gerhard na Áustria, enterrado na Áustria, e um Wolfgang Gerhard enterrado aqui no Brasil, então não foi a procura de um nazista, sabe, era tipo uma... uma farsa jurídica, assim, né, e aí o... quando descobriram que o Mengele tava enterrado nesse lugar, eles pediram a... eles foram na Alemanha e pediram a... a... como que é? o negócio da... da... da ficha da SS, pediram a ficha da SS do Mengele, né, e aí a ficha da SS tava nos Estados Unidos, não tava na Alemanha, né, e aí o governo dos Estados Unidos falou assim, não, a gente só dá a ficha da SS se a gente mandar nossos peritos e aí... pra fazer a perícia juntos, aí o brasileiro falou assim, não, não, não pode, porque aqui quem tem que fazer a perícia é a gente, né, mas aí eles liberaram pra esse perito brasileiro, pra esses peritos americanos virem fazer a perícia, só acompanhar, né, como acompanhante, né, fazer a perícia junto com os brasileiros, aí descobriram, aí conseguiram pegar... Pela arcada dentária, pela arcada dentária, pelo osso, ele tinha uma fratura na bacia, então aí descobriram que o Wolfgang Gehrer que tava enterrado aqui era o próprio Mengele, né, e Márcio, não tinha... não sei se você ouviu um filme ou alguma série de uma... de judeus procurando nazistas na América do Sul, existiu isso? Sim, existiu, existiu. E como não chegaram nesse pessoal? Porque, tipo, o cara nem mudou de nome. O Stengel não era procurado. Ah, não? Por incrível que pareça, apesar do Stengel ter sido responsável por dois campos, Sobibor, onde ele matou lá uns 200, 300 mil judeus, e Treblinka, com mais 800 mil, ele não era uma das pessoas mais procuradas, porque comandantes de campo tinham muitos, quer dizer, as primeiras procuras foram para pessoas que eram mais importantes em toda a estrutura. o Adolf Eichmann, que organizava os transportes, a logística. E foi julgado em Israel? Foi julgado em Israel. Ele foi preso na Argentina, em Buenos Aires, e foi levado para Israel e julgado. E foi um esforço também de... Um esforço... Quer que o conto, eu conto. Quero, quero. Por favor. Ele foi... Uma judia namorava um alemão, e ouvindo uma conversa estranha, uma coisa assim, ela começou a perceber, estão falando de um nazista aqui na Argentina. A Argentina tinha muito nazista, porque o governo peronista recebeu muitos nazistas. Sabendo que eram nazistas. Sabendo que eram nazistas. Claro, eles recebiam dinheiro para esconder. Eram pagos. O... O... O Eichmann chamava Richard Cleman. Richard Cleman tinha o nome assim, tinha um documento falso, tudo isso. Trabalhava, ele era gerente numa fábrica alemã, gerente de baixo escalão, morava numa casinha que nem tinha luz, com os filhos e a esposa. Eles não estavam ricos aqui. não estavam pessoas ricas. Foi denunciado também por esse centro Simon Wiesel, então, na Áustria, que o Simon era um sobrevivente que depois da guerra dedicou a vida a caçar nazistas pelo mundo. Montrou esse centro, que se chama centro Simon Wiesel, e recebia informações, peneirava, o que é mentido, o que é verdade, filtrava, e quando achava que estava certo, ia lá. Então, ele recebeu informações de que o Weissman estava em Buenos Aires. Confirmaram que era ele que estava em Buenos Aires. Sabiam que se pedissem para o governo da Argentina na época a extradição, iam negar, porque tinha muito nazista, receberam muito dinheiro, o governo era fascista, então, não iam entregar o Weissman. Aí aconteceu uma, a gente fala que no judaísmo não existem coincidências, tudo está determinado a acontecer. Próximo a essa confirmação toda, ia ser aniversário da independência da Argentina. Então, vários governos do mundo foram convidados para a festa. Israel mandou, o seu primeiro ministro, mandou representantes para a festa. Antes, tinha mandado agentes do Mossad, que era o Serviço Secreto de Israel, para capturar o Weissman. Mas não, mas isso secretamente. Secretamente. Tem até um filme na Netflix, desse filme. É isso que eu quero falar, exatamente. Capturaram o Weissman, levaram para uma casa, um esconderijo, confirmaram que era ele, através de interrogatório, fotos, confirmaram que era ele. O que eles fizeram? Quando o avião da Elar, que acompanha a israelense, ia voltar para Israel depois da festa, botaram uma roupa de piloto nele, doparam ele, para ele parecer bêbado, e foram entrando para o avião, quando até a polícia de fronteira da Argentina, quem é, documento e tal, não, o piloto, um dos pilotos, bebeu muito, não consegue nem falar, entraram no avião, e só foi informado à imprensa mundial que era o Weissman quando o avião pousou em Tel Aviv. E aí, em 1960, 1961, que isso aconteceu. Causou algum problema diplomático, não é? Causou um problema, a Argentina queria romper relações com Israel, aquela coisa, mas aí acabou achando melhor deixar para lá, e ele foi julgado e enforcado em Jerusalém, o Weissman. E foi importantíssimo. Isso foi importantíssimo. Porque ele confirmou tudo aquilo que se falava, que pessoas ainda... Ele negava que ele tinha importância, ele era só um burocrata, em todo o julgamento dele, ele sempre negou o que ele fez, sempre... Não, eu só era burocrata, eu não estava envolvido tal. O ano passado descobriram vários filmes, teve uma festa, uma reunião de amigos alemães na Argentina, e alguém filmou isso aí, e tem... E ele falando que ele foi muito importante, que tinha mais a que matar os judeus, que ele foi importante nesse processo todo, e esse filme ficou esquecido há 30, 40 anos, faz um ano, dois, esse filme foi descoberto e foi lançado em Israel. Então, confirma tudo que ele mentiu, que ele realmente teve uma participação importante. Então, essa é a história do Eichmann. O Stangl, quando ele foi capturado, ele também negava tudo, todos eles negavam tudo. Ninguém confirmava que tinha feito isso. O Mengele, que ele estava contando, o Mengele era conhecido como o anjo da morte. Ele era médico, era um cara que era o foco. O Mengele era um dos procurados, o Eichmann, o Mengele era um dos principais. O Mengele, quando ele fugiu para, ele não fugiu para o Brasil, ele fugiu para a América do Sul. Ele estava na Argentina e na época que o Eichmann foi estaditado, ele teve que fugir da Argentina. Com medo de ser preso também. E na Argentina, ele veio com o próprio nome e tinha uma empresa chamada Fadofarm. Então, ele tinha uma própria empresa farmacêutica lá. E quando o Eichmann foi preso, parece que a Polícia Federal já pediu a caça dele e ele foi subindo. Foi subindo para o Uruguai, para o Chile, para o Paraguai, no Uruguai, e ficou no Cone Sul. Inclusive, ele casou com a própria cunhada no Uruguai. Então, tem um documento do casamento do Mengele no Uruguai com a própria cunhada. Como a família era muito rica e o irmão dele mais velho tinha morrido, o pai dele falou, casa com a sua cunhada para a gente não ter um problema aqui. A família tinha uma fundição na Alemanha. Com o nome Mengele. Mengele. E fazia máquinas agrícolas para o Terceiro Reich. Fazia, acho que, cedia ferro, alguma coisa assim. Lá para o Terceiro Reich. E era muito conhecida a família lá. Ele era muito procurado porque, quando a gente lê aquelas experiências absurdas feitas com cobaias humanas, o Mengele foi um dos principais fazeis. Por exemplo, ele achava que ele ia descobrir maneiras de deixar o ser humano melhor. Melhor segundo as normas arianas. Por exemplo, que era possível colorir todos os olhos de azul. Então, ele dava injeção de insulina, de anilina nos olhos para ficar azul. Deixava as pessoas cegas. Ele fazia operações sem cirurgia para ver quanto tempo o cara resistia. Sem cirurgia ou sem anestesia? Sem anestesia. Para ver quanto tempo a pessoa resistia, ele tinha fixação por gêmeos. Então, quando os trens chegavam em Auschwitz, em Birkenau, nas rampas, desciam os prisioneiros e desciam dos trens, eram enfileirados os homens de um lado, mulheres e crianças de outro. Muitas vezes o Eichmann ficava organizando essa separação. O que era a separação? Quem tinha a força para trabalhar virava escravo. então ia para um lado. Quem estava fraco, mulheres e crianças grávidas tal, ia para o outro lado que em geral era para a câmara de gás. Se ele via gêmeos, ele segurava os gêmeos porque ele fazia experiências se podia transplantar o rim, se podia transplantar o coração, se podia transplantar um membro, um braço, uma perna. Era um cara assim completamente louco. Sem a menor empatia com o ser humano. Nada. Injetava bactérias, venenos nas pessoas para ver a reação que tinha. Botava um prego dentro do corpo da pessoa, botava limalha de ferro. Ele queria ver a ração do corpo humano a qualquer loucura que ele pensava. E o que é absurdo nisso, ele era um médico, uma pessoa que estudou para salvar vidas, uma pessoa que estudou para ajudar as pessoas, fazia isso em nome de uma falsa teoria nazista de que os alemães eram superiores e que as raças eram superiores e podiam melhorar. Mas era um sadismo também, uma coisa de... Absurda, absurda. Agora, o que impressiona na história do Stengel, que tinha uma família e vivia com ele no campo, e a história do Mengele, é que depois da guerra eles tiveram uma vida normal. Quer dizer, não é que como o Marcelo... O Marcelo nunca ouviu falar que existia um serial killer matando e torturando pessoas ali. Quer dizer, ele fez isso durante os anos do Holocausto. Que doideira. Virou um serendão pacato. E as pessoas que conheceram ele também, por exemplo, eu entrevistei uma mulher... Mas eu não entendo. Não, é uma coisa do psicopata. uma mulher... Mas não continuou psicopata a guerra? é porque eles faziam para se esconder. Por exemplo, essa pessoa que parece que teve um caso amoroso com o Mengele, o Mengele era chamado de seu Pedro, era Pedro Rochebichler, que ele andava com um casacão de couro. Lá no bairro do Eldorado, lá em Diadema, ele andava com esse casacão de couro, ele andava com... Podia estar frio ou calor, com chapéu. Ela falou assim, ó... Então chamava muito a atenção. O Pedro foi a pessoa mais importante na minha vida. O pessoal chama ele de Carrasco. Carrasco era meu marido que me batia. Ela falou isso para mim, sabe? Então ela tinha... Ele era um cara que gerava uma empatia lá, sabe? Ninguém... Era um cara acima de qualquer suspeita. Diz que a única coisa que ele brigou uma vez foi por causa de um pé de limão, né? Que tinha invadido o terreno dele, né? E essa coisa que o Marcio estava falando, por exemplo, dos gêmeos, lá em Auschwitz, quando o gêmeo chegava, ele tratava, ele dava bombom, olha que você, que menininho lindo, tal, um outro lá. Na hora que terminava as experiências, cara, pode mandar cremar. E muita gente fala, não, o Mengli, essas experiências serviram para a ciência, serviram para nada. Nada, nada. Sabe? Mas os vizinhos achavam, diziam que ele era normal. Cimento também, não é? Colotava cimento em órgãos. É totalmente inútil, quer dizer, de uma maldade sem tamanha. Ele foi fazer uma residência lá e começou a fazer besteira. Isso foi o doutor Daniel Munhoz, que fez a perícia, falou, um cara residente começou a fazer besteira lá. Então, o que ele fazia era muito, era mais sadismo. E, por exemplo, tinha uns caras que trabalhavam de in-out e precisavam beber para fazer. Parece que eles não, eles faziam de cara limpo o negócio. Então, a história é muito, é muito, é ruim, porque o pessoal fala, ah, não, era só, era só, em média ciência, né? Não, mas chegou uma vez lá que ele, tipo assim, tinha crianças demais lá, eles não queriam gastar bala, eles abriram três covas, botaram três caminhões de crianças, sabe? E tocaram fogo na cova e desceram o caminhão das crianças que nem concreto, as crianças tentavam sair lá, eles com pau lá e queimaram três caminhões de criança lá. E depois da guerra eram pessoas absolutamente normais. Isso que espanta no ser humano. Mas eu acho que eram normais, mas se precisassem se defender ou fazer alguma coisa, se dessem possibilidade de fariam de novo. Sem dúvida nenhuma. e o Estangal é outro criminoso que o Estangal tinha um assistente que era o vice-comandante, Franz Wagner, que também fugiu para o Brasil com o nome verdadeiro. O Marcelo também conhece bem essa história. Franz Wagner ajudou o Estangal em Sobibor e depois ajudou o Estangal em Treblinka. Era um assistente dele. Talvez o Estangal o Wagner veio primeiro para o Brasil. Talvez o Estangal tenha vindo para o Brasil por causa do Wagner que deve ter dito olha, vem para cá que aqui é bom, não sei o que. Ele pode ter chamado. Mas também dizem depois que o Wagner foi denunciado pela família do Estangal depois que o Estangal foi preso. Isso, o Franz Wagner era... Esse era um... Os prisioneiros contam que ele era um carrasco terrível. Ele tinha prazer em matar, chicoteava as pessoas até a morte. Não tem relatos disso do Estangal. Não existem relatos de que o Estangal pessoalmente fez alguma maldade. O Franz Wagner não. Ele realmente era uma pessoa muito má que tem testemunho de sobreviventes que falaram isso. Um até um sobrevivente que veio para o Brasil também que é quem reconheceu ele na cadeia. Quando ele foi preso ele jurava que não era, que não era, que não era, um sobrevivente que viu a notícia na televisão foi lá cara a cara conversaram e o próprio Franz Wagner numa hora se perdeu e... Você é um judeu filho da puta? Não sei o que, pai. Não conseguiu... Não conseguiu segurar. Segurar o personagem. É um cara muito alto, forte e... O Marcelo também tem relações com... É, tem uma história... Tem uma história... Me conheceu todos, pessoalmente. parece que tudo... O ABCD em si era um... Por causa dessas empresas alemãs virou um polo de nazistas. Caramba. Você vê que eu acho que todos tinham relações, assim. O Gustav Wagner, que é o que o Marcio estava falando, ele ia morar ao menos de um quilômetro e meio do Mengele. Ele ia morar ao menos de um quilômetro e meio do Mengele. então é... O Mengele morava na estrada do Alvarenga 5.773 e o Gustav Wagner ia morar na... na estrada da Mata Virgem. Na casa até de um conhecido. Só que a mãe desse conhecido falou, o quê? Eu não quero esse... esse nazista aqui com a gente porque isso vai dar problema. Então ela foi muito esperta em não ter deixado ele entrar. O Gustav Wagner era registrado numa empresa em Diadema. Então ele... Eles estavam muito próximos um do outro, assim, né? E a criançada falava assim... Cara, quando surgiu essa história do Gustav Wagner a criançada não acreditou porque todos chamavam ele de Opa que era avô em alemão, né? E até um... tem um relato de um cara que conversou e falou assim não dá pra acreditar, né? Cara, era nosso vôzinho brincava de pipa com a gente, né? Então... Essa coisa do... da pessoa... Do vilão que a gente vê na televisão que ele é vilão sempre vilão e ele é mal são pessoas normais que aparentam ser normais e que algum motão gira e o cara mostra quem ele é realmente. E tem no livro da Gita Serenia acho que é No Meio das Trevas tem uma história do Stango... Into the Darkness Dentro das Trevas Dentro das Trevas que ela entrevista o Stango na cadeia ela entrevistou o Stango na cadeia ela falou o Stango ele disse que uma vez ele tava indo pro interior, né? E ele viu um abatedouro de boi sabe? Tipo... E aí ele falou assim que foi a primeira vez que ele teve um... sei lá uma espécie de empatia ou ficou com medo ele viu no olhar dos bois que estavam indo sendo abatidos pra ser abatidos o mesmo olhar dos prisioneiros indo pras câmeras pra ser queimados então ele fez essa relação que o olhar dos bois era o olhar dos judeus pra ser queimados lá nas câmeras de gás lá nos crematórios né? Vamos falar do caminho como que é o caminho rato né? Trilha dos ratos Trilha dos ratos o que que era isso? Trilha dos ratos foi a fuga dos alemães foi como foi chamado foi que até é paradoxal porque eles tratavam os judeus como os ratos até no mouse o quadrinho que ganhou Pulitzer e tudo mais os judeus são os ratos e os nazistas são os gatos e aí quem conheceu essa trilha dos ratos foi antes acho que foi antes de terminar a guerra os alemães quando entrou os Estados Unidos os alemães já viam que iam perder a guerra eles fogem até antes fogem depois eles sabiam que a guerra estava perdida já em 1943 ah é? é quando os Estados Unidos entram na guerra e a Rússia inverte o curso da guerra porque os alemães estavam chegando em Moscou estavam a 50 km de Moscou aí tem uma uma batalha icônica em Stalingrado que os alemães não conseguem conquistar em Stalingrado os russos expulsam os alemães e aí começam a vir em direção a Berlim os generais alemães sabem a guerra está perdida os empresários sabiam que a guerra está perdida mas Hitler falou se o alemão não merece conquistar o mundo ele merece ser destruído caramba se a gente é fraco para conquistar o mundo a gente é fraco e não deve viver por ele todos os alemães podiam morrer também então ele não não parou a guerra até o finzinho então os pessoal já sabiam que iam perder a guerra e começaram a pensar na fuga e os Estados Unidos e a Argentina a Argentina ela mandou 5 mil passaportes em branco para a Cruz Vermelha e para a Igreja Católica então tinha uma grana a Argentina ia receber um dinheiro e os Estados Unidos queriam toda a tecnologia tanto é que o Werner von Braun era um cientista alemão que foi levou o homem para a lua então a Argentina cooptou veio o Eichmann depois veio o Mengele todo mundo para todo mundo para a Argentina e os Estados Unidos foi cooptando a mão de obra a mão de obra qualificada tanto é que a ficha da SS do Mengele estava nos Estados Unidos não estava na Alemanha então é porque quando acaba quando acaba a guerra todo mundo estava junto para acabar com o nazismo quando acaba a guerra o ocidente junto para acabar com o comunismo então a União Soviética virou uma potência os Estados Unidos virou outra potência aí o inimigo de ontem é o amigo de hoje é o aliado de hoje muitos nazistas colaboraram com o Stalin na repressão dos países comunistas Alemanha Oriental Polônia Hungria os países ficaram sob domínio soviético os países bálticos usaram mão de obra nazista para controlar a população da mesma maneira que os Estados Unidos usou mão de obra técnica para desenvolver tecnologias nos Estados Unidos então o inimigo de ontem é o amigo de hoje é o aliado de hoje entendi e a igreja católica entrou nessa a igreja católica ajudando a fuga a fuga de nazistas e esse caminho foi alguma coisa planejada como um grande projeto cada um se virou teve alguma cabeça alemã fazendo isso ou era eu acredito foi quando até chegar aqui por exemplo o Mengele depois que chegou aqui ele cada um por si o Mengele conseguiu sobreviver porque a família era muito rica tinha recurso tinha recurso vinha gente para cá trazer dólares para ele mas já o Eichmann já era um cara mais pobre o Stangl também era um cara mais pobre o Gustav Wagner também era um cara que não tinha grana com exceção do Mengele então é Gustav Wagner eu falei Frans Wagner Gustav Wagner é Gustav Wagner eu acredito também por exemplo e o Mengele também ficou é muito famoso porque Hollywood também comprou essa ideia o Mengele foi interpretado pelo Gregory Peck é mesmo o Laurence Olivier sabe pelo Charlton Heston por exemplo eu quando morava em Diadema eu descobri essa história do Mengele em Diadema por causa do cinema então eu assisti um filme eu assisti um filme chamado Maratona da Morte Dustin Hoffman e o Laurence Olivier qual que é a história é então o Laurence Olivier era um personagem baseado no Mengele que era um traficante de diamantes que morava em Nova York e aí ele queria saber que tipo que tinha um personagem judeu que parece que tinha atrapalhado esse tráfico que era o Dustin Hoffman então o Laurence Olivier ele torturava o Dustin Hoffman que era um personagem judeu numa cadeira de dentista pra saber onde estão os diamantes com a broca e eu fiquei muito impressionado com essa história é uma cena impressionante enchendo a broca no dente do Dustin Hoffman pra falar onde ele tava e aí quando eu morava na Guaicurus lá em Diadema muito próximo da casa onde o Mengele morou você vê que essa história já rolava antes a gente ficava comentei porque a gente só tinha o Supercine na época não é que nem hoje quem tem Youtube só o Supercine quando meu pai me deixava assistir aí meu pai insanamente me deixou assistir esse filme de terror que atrapalhou a cabeça do menino aqui e a gente ficava comentando aí um dos amiguinhos falou assim você sabia que porque pra gente o cinema era real quando você tem oito anos Spectrum Man existiu mesmo e esse amiguinho meu falou assim você sabia que esse cara morou em Diadema? eu falei como assim morou em Diadema? aquele cara que o Laúris Oliveira interpretava o Anjo Branco o Dr. Svel Christian Svel é um Mengele que morou aqui em Diadema ou que mora aqui em Diadema ainda e foi bem na época de 1985 quando descobriram o cadáver quando descobriram o cadáver em Imbu e descobriram que ele morava em Diadema então o cinema ele fomentou muito essa história você vê que tem um filme agora falando sobre o Eichmann na Netflix tem o Hunter o Hunter a gente tava falando o Hunter que é o o Alpatino com os nazistas na Argentina então o cinema também ajudou a fomentar muito isso o meu filme Eldorado o Mengele Vivo ou Morto a gente conseguiu exibir foi pra Amazon Prime ganhamos prêmio em Hollywood qual a história do filme? o Eldorado o Mengele Vivo ou Morto é justamente a história do Mengele um documentário que é a história do Mengele em Diadema que passou por Diadema e que todo mundo ficou sabendo depois filmou as casas onde o Mengele morou vamos colocar no Rio de Janeiro coloca alguma coisa pra gente por favor e no Eldorado em Diadema foi colocado um suposto Mengele uma pessoa muito boa apesar de ser uma pessoa muito reservada muito séria mas nunca teve qualquer suspeita dele porque ele gostava muito de música ele tinha o hábito de cantar o lá inclusive ele gostava muito de fazer experiências com gêmeos fazer experiência com anões ele implantava mais dois seios numa mulher pra ver se esses seios davam certo e nós passamos na frente de uma comissão médica no meu caso do próprio Mengele que mexendo dedão esquerda ou direita enviava pessoas ou pra câmaras de gás ou pra trabalhos forçados depois da guerra fugiu para a América Latina durante anos seu paradeiro foi desconhecido o Brasil acabou sendo durante um grande período tido como é o dourado do crime internacional dos criminosos internacionais dos foragidos internacionais meu Deus o homem estava na nossa frente na nossa testa e nós não sabia quem ele era o dourado ficou vários dias frequentado por jornalistas cinegrafistas repórteres tanto o caso Kennedy foi uma farsa como o caso de Mengele foi uma farsa uma farsa que servia a propósito das intenções do governo americano você vê o carrasco o carrasco nazista o carrasco nazista o carrasco nazista morava aqui embaixo o seu Pedro o seu Pedro um filme de Marcelo Felipe Sampaio Eldorado Mengele vivo ou morto inclusive eu vou deixar vou deixar os dois filmes abertos até pra audiência aqui do programa o Eldorado Mengele vivo ou morto e o trilha dos ratos que fala sobre a trilha dos ratos então o Eldorado Mengele vivo ou morto é uma panorama do Mengele no Brasil que muita gente falava que não era ele que ele tinha fugido pros Estados Unidos foi provado então que era ele mesmo ele morreu afogado em Bertioga ele tava algum fim de semana talvez em Bertioga entrou no mar talvez passou mal morreu afogado o corpo foi trazido pra São Paulo e como disse o Marcelo ele foi enterrado com nome falso não sei nem porque que não acharam bom vamos já dizer que ele morreu e acaba a captura talvez o que eles devem ter pensado é assim enquanto eles estiverem perseguindo o Mengele não vão perseguir a gente talvez tenha sido isso pode ser a morte só foi assumida quando acontece esse caso todo que ele cita e o Romeu Tuma faz exumação do cadáver em rede nacional de televisão que era um acontecimento pegam a alçada e tal e provam que era o Mengele mesmo muita gente ainda dizia que não era verdade ele entrevista um sobrevivente no filme que diz que não isso é mentira o Mengele não morreu assim não sei o que mas foi 100% confirmado entendi é que a perícia foi muito exata o que foi mais interessante foi quando descobriram uma fratura de bacia nele então o pessoal ele fez um acidente de moto que ele deu uma joelhada num trator ele estava andando passou um caminhão subiu a terra ele não viu passou por meio da terra e deu uma joelhada com o joelho com a moto e saiu um pedaço de osso e ficou grudado aqui em cima e aí só descobriram o pessoal falou assim na ficha da SS tinha essa fratura de bacia que bateu com o esqueleto que estava lá em Ambu foi isso que descobriram aí descobriram a altura 1,74m e aí ele tinha uma fístula no dente e aí pegaram a ficha a ficha dentária dele e descobriram ele tinha esse mesmo problema e o Mengele acho que de certa forma ele pagou também porque o cara vivia escondido vivia com medo não era fácil a vida deles não foi fácil teve um outro nazista preso aqui que era o Herbert Tchukors o que ele fazia? que era um letão ele era da Letônia ele era um piloto de avião de guerra na primeira guerra mundial ele foi um herói de guerra na Letônia um dos três países bálticos e quando a Letônia quando Hitler quer conquistar a União Soviética chega em Moscou ele começa a conquistar esses países do leste esses países estavam sob julgo soviético então a Letônia Estônia Lituânia estavam sob julgo soviético então era uma coisa ruim para o povo porque os russos tomando conta exigindo que falasse russo implementando o governo comunista quer dizer não estava bom para eles quando Hitler invade esses países eles dão graças a Deus que Hitler chegou e tirou a gente do domínio soviético só que virou o domínio nazista para os nazistas letões era bom para os fascistas letões eram bons e o Tchukurs era um fascista ele era contra o comunismo a favor do fascismo então para ele foi bom a invasão da Letônia e ele era um antissemita e ele então entra no faz parte do partido nazista do governo de ocupação e participa de massacres de judeus ele ajudava a matar judeus a capturar judeus levou milhares para as florestas e ajudou a matar e tal quando Hitler começa a perder a guerra aí volta de novo a União Soviética e toma contra a Lituânia quer dizer aí volta o regime comunista é uma porcaria comunismo e fascismo nazismo é uma porcaria eu sempre falo isso os dois são ruins Stalin também foi ruim Hitler também foi ruim então o povo no meio opa agora é fascismo opa agora é comunismo opa agora a vida não é opa agora e é sempre ruim para o povo só é bom para quem está na elite o Tchukors acaba fugindo também primeiro vai para o Rio ele tinha ele abriu uma empresa de pedalinho na Lagoa Rodrigo de Freitas mas eles estão sempre com medo de ser descoberto sempre com medo de alguém denunciar ele vem para São Paulo como ele era piloto de avião ele consegue comprar um hidroavião e fazia passeios turísticos na represa de Interlagos o turista chegava lá subia no avião dava aquela voltinha pousava na água e tal e ele fazia isso tinha uma vidinha apacata levando o turista para passear no hidroavião dele ele é descoberto no Brasil descobrem que ele está aqui de novo era a época do regime militar medo de que os nazistas teriam proteção do regime a extradição não seria possível de novo entre o Mossad em ação e tem um filme também no History do National Jogado do Caçadores de Nazistas no Brasil que conta essa história do Tchukors um dos agentes do Mossad se faz passar por alemão me parece não diz que é judeu diz que é alemão e começa a ficar amigo do Tchukors também fala também sou piloto também queria fazer um negócio desses porque a gente não vira sócio compra mais um avião e ele leva um ano para fazer amizade com o Tchukors que era um cara desconfiado e aí ele fala olha eu sei que estão vendendo um hidroavião no Uruguai a gente podia ir lá ver se era bom comprava e a gente já ia ter dois aviões ia ganhar mais dinheiro e o Tchukors uma hora acaba cedendo apesar de sempre desconfiado fala tá bom vamos lá ver esse hidroavião e eles vão para o Uruguai vão para Montevidéu quando eles o agente do Mossad fala não nós vamos agora vamos até lá o lugar que está o aviãozinho quando eles chegam no lugar isolado tinha mais uns agentes do Mossad capturam ele ele era um cara muito grande muito forte ele luta muito foi difícil segurar ele acabam amarrando ele sedando ele entrevistam entrevistam fazem essa série de perguntas confirmam que é ele matam ele deixam ele num baú e avisam a polícia Herbert Tchukors está morto em tal endereço assim que termina a vida dele é uma história cinematográfica e o nosso amigo Marcelo conheceu a neta do Tchukors conheci todo esse conheci eu tenho todo um material mas só que o material eu não posso usar e aí é coisa de autorização de uso de imagem então tem todo um filme para fazer e é engraçado que essa história que o Tchukors ele entrou dentro de uma casa e tinha esses cinco agentes do Mossad e os caras todos de cueca e o cara ia ler uma sentença de morte você está sendo assassinado por causa disso 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 e disso e os caras foram para cima do Tchukors e o Tchukors tinha 65 anos era um cara muito forte e o Tchukors sentou a mão nos cinco agentes do Mossad bateu os caras foram obrigados a pegar uma arma e atirar na cabeça deles porque parece que tinha até sangue no teto e aí avisaram a família botaram ele dentro do baú e avisaram a família ele está em tal lugar a ideia então não era matar ele talvez era matar eles sabiam que não ia ter extradição o Tchukors também era regime militar e aí chamaram a família ligaram lá para a família a família acharam aqui o seu avô e tal e aí eles vieram que ir para lá inclusive tem até na internet uma foto do Tchukors no baú já em decomposição e é uma história é um filme que eu ainda pretendo fazer tem esse problema já tem 10 anos foi 10 anos atrás foi uma parte do filme do Mengele o filme do Mengele eu filmei tanto que eu consegui fazer dois filmes sobrou muito material sobrou muito material inclusive o trilha dos ratos foi uma sobra do filme do Mengele e nesse meio tinha essa história do Sucros e a história do Stangl também mas o que a neta falou? eles alegam que o pai é inocente que o avô era inocente ele não falava nada é uma coisa natural da família mas você acha que eles sabem mentem foi o que eles me relataram não sabe se o cara também mentia eles me relataram que é uma coisa natural até o Ben Abraham falava isso aí a família a família vai falar é muito difícil a família pegar e falar não o meu avô era um monstro ninguém vai falar isso porque é aquela coisa é que nem o Gustav Wagner Gustav Wagner todo mundo falava não bom velhinho opa tal a gente falava ele era gente fina esses dias eu falei com a neta do Gustav Wagner que na realidade o Gustav Wagner tinha uma esposa que chamava Dona Hera não sei eu não me lembro e eu falei com a neta do Gustav Wagner vamos fazer uma entrevista ela me negou falou assim não e aí ela falou assim não até hoje o Gustav Wagner morreu em 1980 ele se suicidou ou suicidaram ele com uma facada no coração suicidaram ele e aí ela falou que até hoje tem repórteres ela falou não esses dias tinha um repórter franceses aqui achando que ele estava vivo ainda achando que o Gustav Wagner estava lá vivo ainda lá numa fazenda são histórias fora de série tipo daria para ficção e dá para falar que algum está vivo até hoje não pela idade não bate não porque eles tinham 24 25 anos na época e aí teriam a guerra acabou 85 anos teriam 105 110 anos não tem mais coisa mas muitos fugiram para o Brasil é que a gente só soube desse esquadro não foram milhões não foram bastante centenas deve ter vindo porque a gente tem uma colônia alemã muito grande no sul então o cara se disfarçar desaparecer era fácil ficar no meio mas fugiram para a América Latina muitos teve um que foi para a Bolívia o Klaus Barbie fugiu para a Bolívia também ajudou o presidente da Bolívia na época a montar o aparato de segurança e tal foi descoberto foi muito difícil extraditar ele foram um casal de franceses que descobriu ele caçadores nazistas descobriram ele lá porque ele tinha sido acusado por matar parece que 100 crianças na França isso foi a acusação principal dele toda a América Latina recebeu nazistas ficaram escondidos eles tinham que sair da Europa também muitos ficaram lá teve gente que ficou lá também continuaram lá trabalhando normalmente foram trabalhar no governo há pouco tempo atrás descobriram que um primeiro ministro da Áustria era um nazista ele teve que renunciar é mesmo teve que renunciar então aquela coisa acaba a guerra vira o pragmatismo se a gente tirar todos os nazistas do governo não vai sobrar ninguém para tomar conta do país eram todos eram então ficou muito difícil acabam fechando os olhos acabam deixando para lá pegam os mais famosos fora histórias que ninguém sabe tem histórias que ninguém sabe uma vez me contaram me contaram uma história que tinha um alemão que trabalhava numa empresa tal, tal onde? acho que cara é uma empresa alemã eu não lembro o cara disse que entrou dois caras lá e falou assim ah você é o fulano de tal? ah sou o fulano de tal tal, 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 tal mataram o cara dentro da empresa que era um nazista que era um nazista supostamente era um nazista eu conheci um sobrevivente que ainda está vivo mas ele está muito mal de cabeça quando ele tinha uns 30 anos talvez por aí ele foi foi chamado para participar de um grupo para caçar o Mengele no Brasil e ele me contou que eles saiam atrás de pistas saiam atrás de dicas e tal para tentar achar acabaram não achando e o grupo se desfez então existiam esses grupos realmente pelo mundo que caçavam os nazistas se escondiam bem se disfarçavam bem os países não estavam preocupados com isso a polícia não estava atrás não tinha seus problemas entendi não era uma prioridade não era uma prioridade a prioridade guerra acabou está todo mundo reconstruindo a prioridade era Estados Unidos brigar com a Rússia e vice-versa essa era a prioridade do mundo mas quando você estava falando dos filhos tem um livro muito bacana não vou lembrar o nome do livro mas da editora Vestígio da minha editora também que conta a história de vários filhos de nazistas e ali e tem de tudo tem filhos que tem orgulho de que o pai era nazista continuam apoiando dessas empresas que eu falei que colaboraram muitas continuam com donos que se dizem nazistas que apoiando que a empresa fez no passado outras condenam mas tem um caso muito curioso de dois um casal de filhos de nazista não lembro o nome do pai era um dos top 10 do nazismo que eles quando souberam o que os pais fizeram eles se esterilizaram para não passar o gene adiante e um deles foi morar em Israel até ele ficou com tanta vergonha do que o pai fez ele ficou tão chocado que ele se esterilizou ele e a irmã nós não podemos passar o gene do nosso pai adiante caramba que pesado tem de tudo já foi para a Alemanha já fui algumas vezes qual que é o sentimento que você sentiu lá do povo em geral eu não tive esse contato para saber eu acho que como em todo lugar tem de tudo tem quem quem se envergonha se envergonha e quem se orgulha quem não acha que não foi tudo isso depois da guerra por exemplo não tinha mais nazista na Alemanha quer dizer ninguém chegou e falou eu era eu fui não eu fui do exército eu não fiz nada recebi ordens recebi ordens quer dizer logo depois era vergonha grande depois talvez que o tempo foram voltando os orgulhos hoje a gente sabe que tem muito ataque neonazista na Alemanha contra islâmicos contra judeus ainda continua esses problemas raciais lá é como o tempo passa e lava mais branco e essa história que é engraçado que essa história também muita gente desconhece também as vezes eu vou lá falo que eu faço esses filmes sobre ele o pessoal não sabe nem que é nazismo as vezes e o que é engraçado também vou fazer um paralelo aqui o Mengele quando ele morou em Diadema lá na divisa lá em Eldorado depois que ele saiu parece que ele deixou uma maldição no lugar por que? porque Diadema no ano de 1997 virou a cidade mais violenta do mundo a gente perde na época da favela naval a gente perde até pra Bogotá sabe e mesmo assim o pessoal vai começa a comentar assim mas o que é nazismo sabe muita gente não sabe ainda então por isso que a gente tem que contar essas histórias pra não se repetir Marte o que é o nazismo tenta olha o nazismo dizia que era um partido político pra mim o nazismo era uma agremiação criminosa quer dizer desde o começo não não desde o começo o partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães quando Hitler entrou no partido ele tinha esse nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães era um partido de esquerda com tendências para a esquerda depois que vira um partido com tendências para a direita com a entrada do Hitler ou não uma série de circunstâncias foram fazendo isso nem o Hitler sabia se ele era de direita e esquerda ele não sabia nada quando ele entrou lá o que ele percebeu é que se ele entrasse num pequeno partido ele podia ter uma ascensão rápida então ele entrou num pequeno partido tinha cinquenta e poucos membros quando ele entrou o partido deu uma ficha pra ele que ele era quinhentos e cinquenta e tanto mas porque começaram a contar a partir do quinhentos não tinha tinha cinquenta e poucos mas ele percebe que através de um discurso de nacionalismo de não somos superiores de resgate de imagem contra os judeus contra os comunistas podia crescer e eles adotam essa bandeira e em algum momento passa a chamar partido nazista mas o nazismo prega a destruição de quem pensa diferente ele não prega e ele prega a destruição física mesmo então não é através de ideias não é através de ideias não matar nós vamos matar nós vamos exterminar queimaram queimaram livros de autores que eles consideravam que não deviam ser escritos de autores judeus ou de autores comunistas ou de obras que eles consideravam erradas queimavam quadros de pintores que eles consideravam errados quer dizer é destruição mesmo e acabaram queimando as pessoas quer dizer perseguiram os judeus que exterminaram mataram 6 milhões de judeus mais da metade dos judeus da Europa negros também negros negros não muitos porque não tinham muitos se tivesse eles teriam matado ciganos ciganos muitos ciganos calculam entre 250 mil e 500 mil como não tinha uma estatística correta a gente não sabe esse número entendi os ciganos também eram mortos eram assassinados os homossexuais homens eram levados para campos de concentração de trabalhos forçados não eram não eram mortos em câmeras de gás homens mulheres não por algum motivo as mulheres não eram perseguidas só os homens perseguiram também testemunhas de Jeová porque se recusava a pegar em armas então como não servia para o exército iam para os campos de trabalhos forçados então ali morreram muitos de maltratos de torturas de fome tudo que os os campos eram muito ruins mas a ideia do Hitler era também eliminar os eslavos porque ele queria tomar conta de todas aquelas terras do leste que são muito férteis por exemplo a Ucrânia a gente hoje que está acompanhando a guerra é uma terra muito fértil que dá duas três safras por ano um país coberto de neve é muito é o celeiro do mundo aquela região então Hitler queria conquistar todo o leste para transformar em fazendas para os alemães e a ideia dele também era exterminar aqueles povos que viviam lá para que as terras tivessem mais espaço e não educar os eslavos para que eles virassem animais de carga é um plano diabólico deles com o tempo até o Gabriel um sobrevivente que a gente conheceu aqui o Gabriel Waldman ele tinha uma palestra ele falou uma coisa muito interessante que os alemães primeiro queriam exterminar os judeus depois os ciganos depois os negros depois os eslavos depois os franceses depois os holandeses depois os os escandinavos até que só sobrassem os nazistas no mundo e um ia começar a matar o outro até que o último também ia morrer quer dizer é um regime baseado em ódio em um regime baseado em ódio não pode dar certo ódio destruição assassinato esse é o nazismo por isso que quando a gente fala que o partido nazista tem que ser proibido porque não é um partido político ele não ele não quer nada além da não existência do contrário exatamente ele não aceita não aceita o contrário tem que pensar como eu tem que ser e tem que ser fisicamente como eu quer dizer fisicamente criar até estereótipo do ariano loiro alto de olho azul a mulher bonita loira quer dizer a humanidade não é assim então você tem vai acabar matando todo mundo pra só sobrar mesmo o que ele acha o perfeito até você falou de deficiências né tudo 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 enxerga mal tem um tem problema no braço na perna termina que é o que faziam lá na antiguidade também gregos acho que também faziam isso tinha essa coisa de só o forte tem o forte vai vencer essa coisa é isso que é o nazismo por isso que a gente tem que combater mas o neonazista é igual ao nazista ou tem alguma característica diferente na Europa eu acho que a gente pode dizer que é igual porque eles estão próximos aos acontecimentos eles têm a origem ariana talvez eles estudam um pouco aquilo lá saindo de lá eu acho que é um bando de idiotas é uma confusão eles seriam exterminados a gente vê grupos neonazistas no Brasil pela característica física estariam na fila da câmara de gás não fazem ideia não fazem ideia do que é o cara eu acho que o cara segue isso porque ele quer violência e ele acha que isso é violência mas não conhece toda a teoria que tem por trás toda a eugenia os estudos e aquela loucura toda que os nazistas criaram tem alguma coisa comparável ao holocausto na história da humanidade não nessa escala não porque foi feito por um país muito civilizado que era a Alemanha no coração da Europa uma terra de filósofos de escritores de compositores de autores Nietzsche Beethoven cientistas Wagner quer dizer era uma terra civilizada a Turquia fez um genocídio na Armênia durante a primeira guerra mundial mas não foi planejado e organizado como os alemães fizeram o que a Turquia fez? a Turquia quando invadiu a Armênia expulsou as populações para o deserto e morreram de fome e de sede sem condições tinha um terço dos armênios foram mortos assim as mulheres eram estupradas e coisa assim depois na década de 80 90 não lembro quando teve a guerra entre Sérvia e Croácia também ali foi uma destruição de um povo foram genocídios ali também porque era um povo destruindo outro povo mas também não foi uma coisa industrial como o Locaus porque o Locaus foi industrial pega de uma cidade bota no trem traz para esse local esse local eles descem quem é forte vai trabalhar até morrer quem é fraco já entra na câmara de gás câmara de gás construída planejada para que a pessoa entre achando que vai tomar banho que tinha até chuveiro falso joga o gás mata já sai para o crematório queima o corpo desaparece é uma indústria que tinha que funcionar direito por isso que o Stangl foi trabalhar em Treblinka porque estava uma bagunça e os alemães não queriam aquela bagunça e botaram ele para organizar a bagunça e tudo isso registrado tudo organizadinho com horário os nomes das pessoas tudo se a gente conseguir a gente vai ver nos museus agora planilhas da cidade lá na Polônia a gente vai ver vai ver cidade de Ud no dia tal a tal hora da plataforma saiu um trem com 20 vagões em cada vagão tinha 928 judeus o número certinho tais e tais e tais o nome de cada um desembarcaram no dia tal no campo tal tudo organizado tudo organizadinho e documentado bonitinho muita coisa eles não conseguiram destruir porque destruíram muita coisa quando tinha um tempo e os campos começavam a ser libertados eles destruíam as provas porque sabiam que era um crime assinatura quem assinou quem pediu está tudo lá carimbo tudo bonitinho como se fosse um transporte de animais de animais eu vou levar para o matador quantos bois tem aqui e tal e teve estupro também ou não tem registro era proibido uma das leis raciais proibia a relação sexual entre arianos e judeus então oficialmente era proibido se alguém fez se alguém fez foi extra oficialmente foi por violência também apesar de que teve casos por exemplo o comandante de de placho o Amonget no filme até mostra que ele tinha uma namorada ele tinha uma amante judia que ele pegou e usava ela mas assim casos tinha um bordé em campos nazistas tinha um bordé mas dentro dos campos dentro dos campos para uso dos soldados ou para uso de prisioneiros não judeus que tinham privilégios mas as mulheres não eram judias ou eram polonesas ou eram romenas ou eram alemãs criminosas então tinha bordéis tinham também nossa isso eu não sabia todas as barbaridades que a gente imaginar e muito mais aconteciam e o que o pessoal vai ver nessa viagem que a gente vai fazer o que está lá é uma reconstrução ou os prédios as instalações elas estão muito próximas do que foi isso é uma pergunta bem interessante nós vamos para Treblinka que é um campo Treblinka ele ele era um campo provisório ele foi construído para matar os judeus da região e depois ia ser desmontado então Treblinka era tudo de madeira e aconteceu exatamente isso quando mataram os judeus num raio de sei lá quantos quilômetros em volta não precisava mais de Treblinka desmontaram tudo quando os soviéticos começam a avançar na Polônia eles falam puta vão descobrir as covas em Treblinka então os alemães voltam para lá com o escravo judeu desenterram o que ainda tinha de ossadas de corpos inclusive o pessoal conta que era uma coisa horrorosa e cremaram tudo de novo para não deixar pista nenhuma tiveram essa preocupação ainda essa preocupação e se eles fizerem todas as covas coletivas do leste os alemães voltaram para limpar direito para não deixar a prova para os soviéticos Maidan que é um outro campo que a gente vai visitar então nessa que a gente vai visitar o que tem então se foi desmontado é um memorial muito bonito muito emocionante e tem um museu que conta essa história não tem nada físico nada mais nada mais o trem chegava e não tem mais nada mas é um lugar muito emocionante entendi realmente muito emocionante depois nós vamos para Maidanek Maidanek na cidade de Lublin Maidanek está muito intacto porque os soviéticos chegaram muito rápido os alemães não esperavam um avanço tão rápido tiveram que sair correndo e não tiveram tempo de destruir nada não puseram fogo em nada não destruíram os crematórios nada e quando você perguntou se está inteirinho ou está remodelado uma preocupação do governo polonês é não mexer em nada porque ele fala assim se eles reconstruírem alguma coisa vamos dizer um barracão estava muito velho e cai se eles reconstruírem os negacionistas vão falar isso é construção isso não é original então a pergunta que você fez faz todo sentido porque eles conservam sem reformar entendi sabe então tudo que você vai ver é 100% original se caiu um telhado vai ficar caído porque senão vão dizer que foi construído para parecer que é verdade então ali é exatamente exatamente realmente como eu falo está pronto para funcionar em Auschwitz de Auschwitz então Auschwitz Birkenau é tudo original tudo que a gente vai ver é original Auschwitz que era uma construção de tijolo está inteirinho também está muito bem conservado está inteiro nós vamos ver os cabelos que os alemães pegavam dos prisioneiros para usar como material térmico do submarino nós vamos ver milhares e milhares de pares de sapato que eram que eram reformados e vendidos na Alemanha óculos barbeadores está tudo ali Birkenau que era o campo de extermínio que é colado a Auschwitz a três quilômetros tem alguns barracões ainda intactos mas sei lá 90% dos alemães conseguiram tacar o lança-chamas e queimar tudo mas você vê só assim centenas de chaminés que eram de tijolos ficaram intactas e o portão principal está intacto mas tudo que você vê é original não tem nada mexido o que você vai ver que não é original e até parece parece original mas não é quando a gente for para Varsóvia a gente vai na cidade velha como eles chamam na parte velha você já foi para Epcot Center? já e já fui para Varsóvia então Epcot Center você vê Marrocos você vê uma réplica você vê todas as cidades do mundo em Epcot Center Varsóvia é assim também quem não sabe 95% foi colocado abaixo nossa quando os alemães quando teve o levante de Varsóvia que a guerra estava os sovetes estavam chegando para libertar a Polônia aí teve um levante da resistência polonesa começaram a lutar contra os alemães para expulsar eles e os alemães então começaram a destruir o que podiam de Varsóvia a gente vai até visitar o museu do levante de Varsóvia que conta uma história muito interessante quando a resistência polonesa era comunista porque estava lutando contra os nazistas pedia para a União Soviética mandar armas e munição Stalin falou sim eu vou ajudar vocês aí ele pegava como se fossem barris muito grandes colocava armas e munições só que mandava os aviões soltarem sem paraquedas que é para destruir porque ele sabia que ele ia conquistar Varsóvia mas queria a Varsóvia destruída ele queria que Varsóvia fosse destruída para ele dominar com mais facilidade e quando ele para do outro lado do Vistua em vez de ele atacar Varsóvia para libertar dos alemães ele também bombardeia a Varsóvia então no fim Varsóvia tomou bomba dos alemães e bomba dos soviéticos e foi abaixo 95% foi abaixo mas quando acaba a guerra Stalin constrói milhares de prédinhos iguais sei lá 4, 5 andares exatamente iguais porque as pessoas não tinham onde morar são prédios absolutamente iguais várias cidades da Polônia tem isso e eles pegam o mapa da cidade e fotos da época e reconstrói Varsóvia antiga exatamente como era então quem não sabe olha fala nossa que cidade bonita antiga bacana mas para quem sabe aquilo é fachada por dentro é uma casa nova moderna totalmente fake totalmente cenário caramba essa parte sim foi reconstruída mas os campos absolutamente nada o que os porque também tem uma coisa assim que eu aprendi numa das viagens com o governo polonês muitos campos libertados pelos americanos ingleses e franceses foram destruídos puseram abaixo Stalin deu ordens e não destruir nada porque ele queria mostrar para o mundo o mal que o fascismo era então apesar de ele fazer os campos dele na Sibéria nos gulags e tal que ele também prendia os opositores do regime trabalhavam até a morte na Sibéria ele queria mostrar olha como o fascismo é ruim não destruam nada mantenham tudo intacto por isso que os campos na Polônia são intactos e esses locais como a gente vai para Treblinka Plágio que foram destruídos ele faz monumentos gigantescos para mostrar como o fascismo é ruim do lado ocidental já é o contrário eu visitei um campo na Áustria com um sobrevivente que passou por lá na cidade de Melk até num dos meus filmes sobreviver ao holocausto tem essa cena eu fui antes conhecer todo o roteiro que o sobrevivente ia fazer eu fui eu e o editor e o meu co-diretor junto a gente fez a mesma viagem que a gente ia fazer depois com o sobrevivente e quando a gente chegou nessa cidade fomos procurar o campo de Melk não existia mais a única coisa que existia era um era um uma construção de pedra como se fosse o portão antigo e você passava o portão tinha um condomínio de casas casas normais cerquinha tudo verdinho bonitinho e a gente cadê o campo de Melk não era aqui o que que aconteceu depois da guerra a gente precisava lugar pra morar como aqui já tinha instalação de água luz esgoto tudo o campo precisava o campo recebeu 40 mil pessoas puseram abaixo tudo e lotearam aquilo lá pras pessoas morarem as pessoas moram em cima de um lugar um cemitério um cemitério que assassinava pessoas e tal quando eu vou com esse sobrevivente a semana seguinte que a gente vai lá na filmagem eu não falei nada pra ele vamos ver o campo de Melk vamos ver o campo de Melk onde ele passou alguns meses ele vai andando com a gente quando ele passa esse pórtigo ele nem percebe mas cadê o campo cadê o campo aí eu falo olha pra trás quando ele olha pra trás ele vê mas isso é o portão do campo eu falei você está no campo ele ficou chocado aí a gente conversa com uma mulher que morava lá que ela que não, tá aqui a gente precisava ter um lugar pra morar e tal construímos aqui um condomínio isso tem muito na Áustria muito na Alemanha então muita coisa apagaram apagaram a história apagaram a história que doido Paquito perguntas ó, bora lá o L Nunes ele mandou aqui pergunta pra ele sobre como a corte de raia atua e nesse caso quais as relações com o Brasil puta, a corte de raia não tem a ver com o holocausto a corte de raia é um tribunal internacional pra julgar crimes de guerra ou crime é, acho que é pra crimes de guerra se eu não estou enganado que condenou agora o Putin a rebelia condenou alguns militares na Sérvia também e às vezes conseguem prender as pessoas às vezes não mas não tem nada a ver com o holocausto porque surgiu depois da guerra então qual seria a autoridade se tem alguma autoridade internacional que seria responsável por esses criminosos que fugiram de lá e deram pra cá não, depois depois da guerra foi criado o tribunal de Nuremberg na cidade de Nuremberg um tribunal internacional que tinha juízes dos quatro países vencedores como eles falavam que era França Inglaterra Estados Unidos e União Soviética então juízes desses quatro países conseguiram prender dezenas de nazistas poderosos como Goering como sei lá o nome dos outros que tinham lá não sei se você lembra algum nome o Himmler Himmler não, o Himmler se suicidou antes de ser preso o o o nossa aquele é o arquiteto lá o Albert Speer que era o arquiteto do Hitler que cuidava das fábricas de armas era o ministro da Ribbentrop também da guerra Ribbentrop alguns foram presos foram julgados em Nuremberg tribunal que durou meses e meses alguns foram condenados a forca outros a prisão perpétua alguns a poucas penas outros nem foram condenados presidente do banco alemão também ministro do banco gente que foi inocentada teve também por falta de prova acho que queriam inocentar provas não faltavam é o pragmatismo pós-guerra o Speer ficou 20 anos preso não foi condenado à morte o Speer ficou 20 anos preso o Speer o Speer era um arquiteto Hitler adorava ele 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 tinha planos de construir uma Berlim maior que Roma antiga ele se tornou ministro dos armamentos ele usava a mão de obra escrava nas fábricas dizia que nem sabia disso mas tem fotos dele andando no meio de campos de trabalhos forçados no meio dos escravos a vida inteira ele negou que ele sabia disso ele morreu negando que sabia disso era um grande criminoso arquiteto formado na universidade então isso o tribunal de Nuremberg que condenou os nazistas ou os que estavam alguns a revelia e esses também foram procurados depois por por caçadores e nazistas entendi olha o pessoal perguntou aqui também se não tinha nenhum tipo de dificuldade ou de barreira para esses caras saírem lá da Europa se ninguém tentava impedir eles ou coisa do tipo quer comentar? não pode pode falar olha teve de tudo como a gente falou alguns fugiram com documentos verdadeiros outros conseguiram papéis falsos a Cruz Vermelha também dava documentos para eles fugirem o Vaticano deu muito documento para os nazistas fugirem a igreja católica até o Papa estava envolvido gente que vamos dizer escondia que ele era que ele foi da SS porque a SS que eram os responsáveis por isso o exército era um exército então não eram tão responsáveis então muitos trocaram seus uniformes da SS por uniformes do exército alemão da Wehrmacht outros usaram roupas civis por exemplo tem casos que o Stangall mesmo o Stangall foi preso logo depois da guerra mas conseguiu escapar de repente acharam que não tinha nada contra ele e ele escapou daí que ele fugiu para a Síria sobrevivente que eu fiz o filme dele na Europa ele conta uma história que ele viu depois da guerra os SS tinham tatuado embaixo do braço o grupo sanguíneo então O positivo tinha tatuado O negativo D positivo tinha tatuado o seu grupo sanguíneo ele conta que quando eles foram se recuperar na Itália na Púlia na cidade de Santa Maria Arbanho 10 mil judeus ficaram dois anos nessa região da Itália se recuperando da guerra ganhando sobreviventes ganhando forças para tocar a vida depois eles tinham 16 anos 18 anos 20 anos e ele conta que tinha um nazista misturado com esses judeus se fazendo passar por judeu arranjou um nome falso documento ele dizia que era judeu só que ele entrou no mar ele tinha um curativo escondendo a tatuagem acho que ele estava distraído entrou no mar começou a nadar quando saiu do mar o curativo tinha saído viram a tatuagem e falaram esse cara não é judeu não é sobrevivente é nazista e massacraram ele na hora mataram ele aporradas na hora no julho que é sobrevivente quando chegou o cadáver já estava na praia coberto de jornal teve também todos os jeitos de escapar até fingindo que era judeu entendi ó o pessoal perguntou aqui também sobre o Hebert Cucurs acho que é esse Hebert Cucurs então o Hebert Cucurs é esse letão que a gente falou que tinha o ir do avião na represa de Guarapiranga que o nosso amigo Marcelo entrevistou a neta que nega que ele era um criminoso de guerra o Cucurs significa açúcar né Hebert Cucurs o nome significa açúcar então tem esse depoimento que ela fala que ela protege o avô e o avô foi morto pelo serviço secreto de Israel que teve um cara que se infiltrou na família e levou ele para o Uruguai e lá no Uruguai ele foi assassinado então e aí foi uma história essa história do Sucurs é cinematográfica porque o Sucurs era um construtor de aviões então ele construiu os aviões dentro da própria casa dele ele ia até da Letônia até a África da Letônia até o Japão e aí ele foi para o Lago Rodrigo de Freitas e aí descobriram a comunidade descobriu quebraram todos os pedalinhos os aviões e aí ele veio para a represa do Guarapiranga onde chegou esse agente do Mossad e o agente do Mossad atraiu ele até o Uruguai onde ele foi assassinado história muito louca né essa história cada história dessa dava um filme eu vou fazer um parente também como que essa coisa da maldade humana tem essa coisa quando eu estava fazendo o filme do Mengele eu entrevistei um policial que ele falou que na década de 70 eles pegavam os caras estavam fazendo uma coisa errada e queimavam os caras dentro de uma empresa de telha você vê que 40 anos depois o pessoal ainda continua queimando gente sabe como eles faziam com os judeus eles tipo assim já faziam um tribunal já julgava o cara e sumiu o cara dentro do forno de telha eu acho incrível a maldade do ser humano e como o ser humano tem coragem de fazer isso até pouco tempo atrás você queimar um ser humano dentro de um dentro de uma de um forno de telha que deixou de ser industrializado antigamente era industrializado exato fala pra Kitos aqui foi foi senhores ficou por vocês aí de a gente fechar algum assunto algum comentário algum fechamento é com vocês a gente falou muita coisa aqui e estou por vocês agora é uma história que a gente não pode esquecer a gente tem que continuar fazendo filmes continuar fazendo livros continuar botando essa história porque o pessoal o pessoal não conhece a história não conhece essa história por inteiro ainda então a gente tem que continuar produzindo eu quando era aquele menininho pequeno lá em Diadema que ficava aqui ouvir uma história que um criminoso de guerra tinha a cabeça avaliada em 4 milhões de dólares morava muito perto de mim e a cidade uma cidade violenta eu ficava perguntando por que por que o ser humano faz esse tipo de coisa não precisava disso a gente precisava a gente precisa viver em paz todos precisamos viver em paz então é é uma história que a gente não pode deixar que se esqueça porque ela pode se repetir é isso que eu tenho para falar bom quero agradecer a oportunidade a outra entrevista que eu dei aqui teve uma visibilidade uma repercussão absurda eu não imaginava tanta repercussão como você falou com cortes e tudo deu mais de 3 milhões de views muito mais muito mais porque tem os canais ainda que que não são nossos que também replicam eu vou até contar uma história muito engraçada que aconteceu uns meses depois que eu vim aqui tentaram me dar o golpe do whatsapp capaz até do cara estar ouvindo de novo e me ligar outra vez qual o golpe que era de mandar um link ele mandou oi pai tudo bem dizendo que era minha filha e eu que já me julgou fala filha quando você quer mas acho que o cara está no automático e ele nem percebeu o que eu escrevi não pai sabe o que que é meu celular quebrou filha quando você quer fala logo não vamos perder tempo e ele ainda contando a história porque acho que está ele segue um roteiro aí uma hora eu falei escuta alguém ainda cai nesse golpe ele falou pra mim assim olha é um sucesso eu falei tá bom então boa sorte no seu trabalho e aí antes de encerrar a ligação ele fala assim olha e parabéns pelo seu podcast gostei muito não não os caras assistem cara a gente tem esse público a gente tem esse público a gente tem que cultivar esse público trazendo criminosos também pra falar eu acho que eu tenho que ser mais duro no chat aqui você tem que fazer uma seleção melhor olha porque assim cara todas as classes sociais todas as idades a gente fura muito a bolha aqui é uma audiência assim fora de série fora de série eu fiquei chocado com a quantidade de pessoas que que me viu me cumprimentou gente que eu não conhecia gente que eu conhecia eu moro em Itu então até gente de lá eu te vi aqui e tal não sei o que então assim pra gente poder vir aqui falar disso é muito bom porque esse é um assunto que como disse o Marcelo não pode ser esquecido né não pode acontecer mais a gente tem que combater a maldade humana eu gosto sempre de deixar bem claro que não é o fascismo nazismo que é ruim são os extremos que são ruins o comunismo também é ruim o nazismo também é ruim os dois extremos são ruins porque os dois extremos pregam a destruição do outro e quem pensa é diferente então todo mundo tem direito a sua escolha sexual religiosa sua etnia seus costumes cada um faz o que quer da vida ninguém tem nada a ver com isso a gente tem que combater todo tipo de intolerância divulgar o holocausto é combater a intolerância por isso que a gente está organizando essa viagem o memorial do holocausto é levar essa sugestão para eles na hora achar a ideia boa conseguimos vários patrocinadores para ajudar estamos levando no total dos oito jornalistas para a Polônia Folha Folha Estado Globo Record SBT Bandeirantes Bandeirantes também você e o Flow tá estamos levando todo mundo uma viagem logisticamente complicada e qual a intenção do governo para o governo polonês é importante porque os alemães sabiam que estavam fazendo uma coisa errada e não queriam fazer no seu território então quando eles ocupam a Polônia eles montam na Polônia os campos de extermínio e a maioria dos campos de trabalhos forçados os campos que tinham na Alemanha e na Áustria na Áustria era assediado por Mauthausen que tinha 70 subcampos na Alemanha tinha Dachau Sachsenhausen Bergen-Belsen vários outros campos eram mais campos de eram prisões em situações péssimas e campos de trabalhos forçados na Polônia que eram os campos de extermínio porque eles sabiam que eles estavam fazendo coisa errada então para a Polônia é interessante que a gente vai lá estudar para entender que a culpa foi da Alemanha quem construiu os campos quem organizou aquilo tudo quem fez aquilo foi a Alemanha não foi a Polônia a Polônia era um território ocupado era vítima também aí me fala assim ah mas os poloneses também ajudaram ajudaram como os franceses ajudaram a matar judeus como os ucranianos ajudaram a matar judeus lituanos todos os países ocupados com raras exceções ajudaram a matar os judeus porque existe e aí existe um antissemitismo forte na Europa tem países como a Holanda 90% dos judeus foram assassinados se a população ajudasse os judeus não teriam morrido 90% e a Holanda também era um país civilizado na Grécia 95% dos judeus foram assassinados na Polônia 90% na Lituânia 95% na Letônia 95% por quê? porque as populações locais ajudaram colaboraram com os nazistas na Romênia em todos os países ocupados na Hungria pelo medo pelo antissemitismo pelo antissemitismo não era pelo medo porque ninguém era obrigado a fazer isso ah não? não mesmo quem trabalhava num campo nazista era voluntário ele não era obrigado a trabalhar entendi a Alemanha põe anúncio no jornal procura-se mulheres para trabalhar num ambiente ao ar livre bom salário comida uniforme alojamento a mulher falava assim bom em vez de eu ir trabalhar numa fábrica insalubre eu vou trabalhar num campo e o campo era um campo de concentração um campo de extermínio mas lá elas se davam bem milhares de alemãs se ofereceram para isso os campos tinham voluntários ucranianos lituanos que iam lá trabalhar é como se fosse um emprego chega de manhã trabalha e volta à noite para casa e pega seu salário então isso é uma coisa chocante então voltando à viagem que eu acabo saindo do assunto por isso que a Polônia está apoiando bastante a gente ajudando na organização porque eles querem mostrar o que aconteceu sob domínio alemão né para a comunidade judaica é muito importante que isso seja sempre divulgado não cair no esquecimento para ninguém dizer ah isso é passado isso aconteceu há muito tempo atrás não foi tão bem assim aconteceu 80 anos atrás tanto que tem sobreviventes vivos exato eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso e eu fiz o meu primeiro documentário e livro sobre o holocausto eu convidei uma grande rede de televisão para ir na na Polônia não vou nem dizer o nome e a resposta que eu obtive foi assim ah mas isso aconteceu há muito tempo atrás eu falei como há muito tempo atrás isso aconteceu há 70 anos ah não isso é notícia antiga então eu acho que todo esse meu esforço nesses 15 anos que como eu vim da publicidade eu tenho um certo domínio da mídia eu consegui botar o holocausto na mídia brasileira eu consegui colocar os sobreviventes para falar poucos sobreviventes falavam tinha o Ben Abraham que ele citou aqui tinha a Nanette Koenig que era uma holandesa que conheceu a Anne Frank tinha dois três sobreviventes que falavam no Brasil eu quando comecei esse trabalho eu comecei a dar voz para eles comecei a trazê-los para a mídia para entrevistas para palestras coloquei-lhe em livros podcasts e aí eles começaram a falar começaram a falar e eles têm essa necessidade de falar então quando eles falam a mídia se interessa bastante eu consegui fazer o holocausto entrar no noticiário tanto que agora eu voltei a convidar a mesma rede de televisão e ela aceitou o convite ela está indo na viagem então isso é um trabalho intenso que a gente tem que fazer para que não seja esquecido e nunca mais se repita porque se acontecer uma vez na metade do século XX porque não pode acontecer de novo agora com outro nome talvez vindo de outro país verdade obrigado demais pelo papo obrigado vocês que estiveram aqui com a gente acompanhem nossa viagem que já está acontecendo enquanto vocês estão vendo esse vídeo e os vídeos da viagem vão aparecendo aí a gente diz no primeiro vídeo como vai ser o desenrolar dele que a gente está lá gravando então não sei se vai ser diário se vai ser de dois em dois dias mas a gente vai falar para vocês como vai ser obrigado demais pelo convite tem uma coisa que agora que eu percebi você começou o programa fora da viagem acabou na viagem botou até um casaco para aguentar o frio da Polônia verdade já estou com frio aqui imaginando o frio que vai ser lá e vai ser pesado a noite é sempre frio na Polônia uma coisa que que eu me lembro que alguém falou acho que um guia que estava lá em Auschwitz e eu estava terminando uma visita guiada eu não sei se lá eles vão falar isso de novo mas uma das coisas que eles faziam era se eu sumisse alguma coisa no campo de concentração eles colocavam todos os judeus para fora na neve descalço sem roupa ou não sei mas enquanto eles não dedurassem quem pegou uma comida ou fez alguma coisa ou um fugitivo todos ficavam lá na neve desmaiavam desmaiavam e todo tipo de coisa ainda tinha isso também sendo obrigados a se entregar mas a gente vai ter mais histórias lá eu lembro quando eu fui em Auschwitz eu só fui em Auschwitz eu vou fazer os comentários durante a viagem mas as fotos que você vê na entrada assim dos judeus que eram tirados quando eles chegavam é uma coisa muito estranha chocante então obrigado demais por esse papo acompanhe a nossa viagem quer falar alguma coisa só eu vou deixar os links do filme a gente deixa na descrição então isso Eldorado Meng ele vivou morto e trilha dos ratos a fuga de nazistas para a América é um trabalho que a galera tem que assistir tem que ver para mostrar como é que esses cretinos que vieram aqui para o Brasil tem que saber dessa história mesmo a gente colocou alguns trechos algumas fotos durante o papo mas sai daqui agora e já coloca aí como favorito eu vou deixar também meus dois links também eu vou deixar sobreviver ao holocausto que é quando eu levo esse judeu sobrevivente para a Europa e não mais silêncio que é entrevista com 10 sobreviventes que contam sua infância no holocausto perfeito então todos esses links estão na descrição comentem aí sobre o que vocês acharam aqui do papo o que vocês acharam aí dos filmes que vocês vão ver eu vou ver também né Paquito e aí é contigo galera é o seguinte você chegou aqui até agora e não foi lá na Insider ainda usando o nosso QR Code que está aí na tela que é um cupom de 15% que vai durar aí um tempo limitado então aproveita esse cupom Insider exatamente tem esse 15% inteligência 15 né isso com inteligência 15 você vai ter esse desconto de 15% aí até o dia 17 e depois vai voltar a valer aquele nosso cupom antigo lá que é o inteligência 12 então aproveita agora né então aproveita agora que o desconto é maior já ia agora lá exatamente que é isso ajuda o podcast ajuda a gente só isso caninha o QR Code faz a sua comprinha lá usando o código inteligência 15 fechou e aí você chegou até aqui não deu seu like ainda você está moscando então dá um like aí que esse episódio aí é importantíssimo se inscreve aqui no canal ativa o sininho e torne-se membro para participar aí de todos os nossos episódios e se você chegou até aqui o que que eles escrevem no comentário para provar que chegou até o final do papo para a gente saber que você chegou até aqui comente aí pra gente Diadema Diadema tem tudo a ver com o papo de hoje a melhor cidade do mundo e histórias para contar sério tem áreas histórias para serem contadas ainda muitas histórias mas eu morei lá você morou lá entendeu então a gente pode falar com propriedade é uma cidade muito particular mas só eu posso falar mal a gente que morou lá pode falar mal pode falar mal exatamente é que nem irmão só a gente pode falar mal do irmão até mais gente fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau obrigado